O município de Mesquita tem enfrentado vários problemas ocasionados pelas fortes chuvas. A MG 232, de responsabilidade do DER, o Departamento de Estradas e Rodagem do Estado de Minas Gerais, está com vários trechos danificados com barreiras e buracos, colocando em risco quem transita pelo local. Por várias vezes, a Prefeitura de Mesquita teve que interromper a manutenção nas estradas rurais para executar a limpeza na MG 232, para não prejudicar os moradores do município e das cidades vizinhas que deslocam diariamente para Santana do Paraíso e Ipatinga. A administração de Mesquita, assim como toda a população da região, espera por uma solução com urgência das autoridades estaduais. Enquanto isso, a Secretaria de Obras do município vem se desdobrando para não deixar o trânsito interrompido. Prefeitura de Mesquita, no caminho certo, com cuidado e compromisso.